Território do Arantônia, 1875 Onde está o arantônia, 1875 Onde está o arantônia, 1875 Eu acho que eu não tenho chance de conseguir a prece escolher. Eu tenho de muito mais. Não tenho, meu. Se eu encontrar outros viajantes que atentam pelo caminho, eu vou dizer que aqui não é um lugar mais acolhedor do Oeste. Estaria de me fazer, por favor. Agora cai fora. Estaria de me fazer, por favor. 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 O que nos falta? Estaria de me fazer, por favor. 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 Muito, por favor. Estaria de me fazer, por favor. Por favor. Estaria de me fazer, 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 por favor. Porto, prefiro morrer no campo de batalha, por assim dizer, do que como invado. Estaria mais de acordo com a tradição de minha família. Estaria mais de acordo com a tradição de minha família. Estaria mais de acordo com a tradição de minha família. Estaria mais de acordo com a tradição de minha família. Estaria mais de acordo com a tradição de minha família. Estamos dando a você e até os homens uma chance de saírem vivos. Sua última chance. É melhor desistir agora, Everett. Está cercado. Está em nossas terras e pretendemos encostar você. A lei está do nosso lado. Vamos te dar um minuto para sair daí, pois vamos para cima. Vamos, comece a atirar. A verdadeira está carregada. Pode deixar. Pode pegar um fuzil também, Ana. Não, indefesa de um fora da mesa. É lutar ou morrer, Ana. Não faz nada. Nós precisamos continuar atirando. Cadê a munição? Não, meu. Albre, vem cá e carregue o fuzil. De praça, garoto. Varemos eles saírem. Pegue seu Thomas e caminhe em frente ao barrado. Meu grupo vai tentar avançar em direção às árvores. Pai, não vai ter proteção. Nunca existiu maneira fácil de fazer as coisas. Agora, aguardem até começar a atirar e depois avançem. Gancho! Vamos tentar ir em direção àquelas árvores. Peguem seus homens e sigam-me. Vamos. Pedras, somente pedras. Pedras, somente pedras. Precisamos delas por aqui. Para um homem, como seu pai, qualquer pedra conta. Vamos fazer um pouco, Serrata. Obrigado, Al. Está tudo bem, mãe. Eu escorreguei. Estou indo para aquelas árvores. Vamos! 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 É um ataque de banco. Me dê a cobertura. Claro. Vamos dar-o fora daqui. Vamos lá. 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 Como eu estava dizendo, eu agora estou no comando Está no comando sim, mas não da própria cabeça Disse que nós vamos estar aqui, como? Eu não tentaria se fosse você Eu sei que é bom no gatilho, moço Talvez acertassem os três de nós Mas os senhores e suas armas não podem nos obrigar a ficar quando queremos ir Tenho a impressão de que vocês não vão a parte alguma Agora vocês ficarão indo para um serviço Porque a única água que temos mais próxima é no rancho do Cossê Em outras palavras, ou lutam ou morrem, entendido? Acho que não entendeu, Sr. Ray Green Temos aqui um homem ferido, precisamos de água para ele Exatamente o que eu acho E o trabalho de vocês é trazer para ele de lá Senhores, não esqueçam mais um detalhe Eu não gosto de cochichos Gacho, eu quero falar com você A vontade, Sr. Gacho Por favor, fique à vontade Agora vamos aos negócios Resolvi fazer de você meu delegado Resolveu, Sr. Ray Green? Oh Podemos chamá-lo de general Espero que chame Acho que melhora o moral E quando tivermos expulsado o Cossê Conversaremos para melhorar sua situação financeira Como? Sofremos algumas marchas, você sabe Podemos sofrer outras Eu não quero parecer insensível Mas difuntos não precisam de dinheiro Em outras palavras, haverá um aumento para dividir entre os vivos Vou me lembrar disso, general Como o meu substituto no comando Sua parte será ainda maior do que a dos outros Estou certo de que pode tirar um bom proveito na conversa Não é preciso apertar as mãos como de prática Não sei como faria isso Se você baixasse uma das armas Saiba que nunca parei isso, Sr. Gacho Agora, abra esse mal Dê a eles um adiantamento sobre o salário Talvez acalme o espírito deles Pegue uma sacola Só isso? Só isso Como foi? Saí de lá, Fico E não era essa a única surpresa Ele mandou dividir um pouco do outro Alguém falou no dono? É pra pegar, gente Ah, deixa eu ver isso aqui Não deixe ele voar O que é que é? Fizeram um tráfico E mais, é apenas um adiantamento E se alguém está infeliz E é de sua reclamação profunda Talvez eu faça isso Quero tudo agora Qual o seu tamanho, Cuda? Aonde quer chegar? Só queremos cavar o buraco do tamanho certo pra você Não é isso, Gacho? Exato o que eu quis dizer Vocês vão ter que se acostumar Vão ter que fazer tudo o que ele mandar Ele não está brincando Onde é que você fica nisso, Gacho? Bem atrás das pistolas de Marfim É mais segura que sim Ora, não desanime, amigos O ouro está onde você encontra O que vão ter que se preocupar agora É como vão gastar Cabe! Trabalho de profissional, hein? É, eu já fiz muito nisso Nós vimos? Olha, eu já fiz de tudo na vida Mas nunca tive esforço em nada A senhora parece interessada nela Desculpe Se lê, fazia a opção de uma mulher Eu não precisei ler pra saber disso Hora de dormir, Alvin Sim, senhora Vou dormir vestido, caso eles ataquem É, faz bem Boa noite, pai Boa noite, Alvin Não liga não Ela ficou meio nervosa com os tiros Nos últimos dois anos Tenho tido meus altos e baixos Ela não é do tipo de mulher E gosta dessa vida Mas não pode culpá-la Ela é do leste Pelo menos ela tentou Conheço uma que não É de estar melhor assim É, deve estar Você deve saber que mesmo Que eu deixasse você ir Não teria muita chance De atravessar com aquela carroça É, você deve ter razão Você também sabe O que significa ficar aqui São capazes de eliminar todos nós Eu, você, sua família Todo mundo Nós vamos nos sair bem Você não tem opção, tem? Não, eu acho que não Não consigo deixar de pensar em você E neste lugar, olha Não sei se vale a pena É claro que eu não entendo muito de terra Mas pelo que vi da sua Não parece muito fértil Devia ter visto antes de eu cavar o poço Ninguém quis na época Só eu mesmo Se não fosse o poço Blenderford não ia querer agora Eu não sei Eu só não quero dar de mão beijada pra ele Colin Se isto acontecesse comigo Eu não desistiria dessas terras Estaria lutando também Admiro você por isso Agradeço por ter ficado aqui Tem algumas coisas na carroça que precisam Você fica aqui Vai lá buscar pra ela Tudo na caixa? É Não, por fim, nem deima Tem que conhecer as pessoas pra confiar Então acabou de se enganar Como sabe que ele não vai abandonar você? Eu não sei Mas ele não me parece desse tipo E eu pareço Talvez porque ele não me considera um fora da lei Olha, você é um ingênuo Acredita no que quer acreditar Por isso precisa de uma arma pra falar por você Se perde uma discussão por sugatilha Não é tão fácil uma mulher fazer isso, não é? Talvez não Mas parece que você não tem nenhum calo por tentar E não vou ter nenhum Isso é pra homens fortes como você Explorar o Oeste é trabalho seu As mulheres só atrapalham Ou correm pra casa Que fogem pra casa como estou fazendo E feliz com a chance Nunca lhe ocorreu que eu possa ter bons motivos pra fugir? Que estou farta do tipo de homens Que olham dentro dos olhos Apertam sua mão E atiram em você pelas costas Pode ser muito bom com uma arma, Sr. Edward Mas é um péssimo juiz de caráter Ouvi ruídos de patas Ele foi embora Não foi, mamãe? Foi, Alvo Ele foi embora Não faça perguntas agora Procure dormir Não faça perguntas agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não participo daquilo lá. Eu só quero passar em segurança pelo acampamento. Senhor Gancho, explique a este homem que não queremos saber de mentiras. Eu não... Quantos homens lá no acampamento inimigo? Um homem... uma mulher... e meu filho. Acho que deve contar os fatos. Não é, senhor Gancho? Não, não é. Quinze homens? Vinte, talvez? Por favor, falei... Só tem três. Tente de novo, senhor. Quantos? Vamos começar com quinze. Pense bem agora. É só. O senhor deve estar muito cansado. Eu preciso ficar vigiando. Nunca se sabe como vão nos atacar. Eu sei que viu uma coisa se mexer. Era a sombra de uma árvore. Não está com medo, está? Um pouco. Não é motivo para se vergonhar. Acho que o pai estava sempre com medo. Eu sinto-lhe ter feito o que fez. Um bom sentinela não fala algo. Sim, senhor. Se quiser dormir um pouco, eu posso vigiar. É, eu estou precisando. É, está bem. Talvez eu consiga continuar. Já está preparado. Não vou decepcionar o senhor. Já tirou com o fuzil, Alvin? Claro. Uma vez eu acessei um esquilo. Mas nunca tirei no homem. Tomara que nunca precise. Se alguma coisa se mexer lá, finge que é um esquilo, está bem? O que ele está fazendo com essa arma? Ele está de guarda. Temos falta de um homem, caso tenha esquecido. Alvin não é um homem, é um garotinho. Vou levar você comigo. Mamãe, eu não quero ir, não. Sua preferência parece ser por fracassados. Por que quer fazer isso comigo? Ora, não me interessa isso. Você não vai fazer dele um assassino. Uma vez eu pedi para pegar o fuzil. Agora estou mandando abaixar a arma. Não chegue mais perto, Sr. Edwin. Vem para mim. Não vai fazer do meu filho um assassino. Eu disse para lhe entregar. Não vai fazer do meu filho um assassino. Não vai fazer do meu filho. Não vai fazer do meu filho. Só faltaria a péssua. Água. Água. Eu quero água. Me dê um pouco d'água Água É, água, água O amigo, eu não tenho água Espero que venha comigo, Alvin Eu posso, mamãe Eu não posso deixar ele Você não sabe em que vai se meter a vá Não é nada do que está pensando Eu volto para buscar você Água Água Eu estou com a sedia Eu quero água 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 Eu quero água Eu estou morando Água Eu quero água Vão deixar a vó e morrer aí dentro É duro Mas não tem outro jeito Tem jeito, sim Alguém pode ir lá com uma bandeira de flema Pedir água para aquele fosseiro Pois eu irei se vocês não querem Porque ninguém vai recusar água a um moribundo Você não conhece bem essa região, meu amigo Eles fazem isso sempre Ele, ele pensa não Uma bandeira de trégua pode conseguir água para todos É que eu estou precisando Não estamos falando de vocês Estamos falando de Herói Ao contrário Estamos falando em saciar a nossa sede Ele é o que se chama meio para o fim Como podem ter tanto sangue frio? Estão falando de um ser humano Vocês nem estão pensando em ver, estão? Estão pensando só em vocês Para que vocês não tenham um vivo de decência Já chega Eu não gosto da palavra decência O que você está achando da água? Eu queria que chovesse Vai lá Infanto, general O que temos a perder? Nada Só eu Você tem muito mais coragem do que eu, garoto E se alguma coisa der errado Eu vou sempre lembrar de você Acredite em mim O filho, o Rotsford está morrendo O rapaz quer ir lá buscar água para ele Com uma bandeira de trégua Por quê? Oh, não quero ver o rapaz morrer Senhor Gancho Deve me considerar um idiota Bandeira de trégua Vou lhe mostrar uma bandeira de trégua Mas não será ninguém neste acampamento a carregar Há uma coisa que você não entende bem E que pretendo continuar fiel aos propósitos dos Rotsford Agora, vá lá fora e diga aqueles coiotes Que terão água amanhã Quando fizermos os parceiros saírem E expulsarmos eles da terra do Sr. Roy Antes não Para que serve a terra se eles estiverem mortos? Serve pouco, Sr. Gancho Mas nesse caso nós vamos expulsá-los Daquela terra que vai ser minha Recomendo que esqueça o que está tentando o Sr. Se tentar, sua vida é capaz de ficar excessivamente curta E eu detestaria perder Eu sei disso, General Sou o único que consegue controlar aquele grupo lá Eles não iriam gostar se eu levasse bala Não terei que valiar você Mas isso não quer dizer que vai sair daqui vivo Aconselho a não se mexer Tem uma cascavel no chão a poucos passos Do seu pé esquerdo Fique totalmente parado Agora Só quero que contere comigo Se me der a sua palavra Se me der a sua palavra Tentarei salvar a sua vida Talvez não tenha me entendido Estamos falando da sua vida E me deixe repetir Quero sua palavra de que vai cumprir minhas ordens Tenha a sua palavra Tenha a sua palavra Agora Eu fora daqui Faça o que eu mandar O que foi, Carlos? Se alguém falar, entrega de novo Atira nele Não interessa agora Ele morreu Ele teve muita sorte Ora Veja o que está aí Tem mais uma da cabana Veio a pé Eu quero falar com o seu chefe É o general Leve-a lá Mais uma visita da cabana, senhor Bem bonita Pode sair, velho Tivemos um incidente desagradável aqui Sinto muito Posso me sentar? Estou muito cansada Meu marido, meu filho e eu Estávamos a caminho de Claremont Paramos na casa de Ed Com pelo menos mais 14 Sim Continue Não, não eram 14 Só tem dois na cabana É Everett e meu filho Que é uma criança Só pensa o salvo conduto Para nós Para a próxima cidade Agora me conte realmente Por que veio, por que veio, madame? Pelo salvo conduto O que está querendo fazer? Nos levar a uma cilada? Como pode haver uma cilada? Só tem duas pessoas lá e uma está ferida A senhora é uma linda mentirosa Quantas cargas eles têm por fuzil? Onde arrumaram todas aquelas minas? Do que é que está falando? Everett tem alguns fuzis, alguma dinamite e é só Em que condições estão os 15 homens? Por que o senhor fica repetindo 15? Eu disse que tem dois na cabana e um é um garoto Como aqueles homens todos foram parar lá? Como? Só se foram avisados que estávamos chegando O senhor não sabe do que está falando Deve estar maluco Aconselho a não usar mais estas palavras na minha presença Aconselho seriamente Devo convencê-la da necessidade de dizer a verdade O homem que veio antes de você insistiu em mentir sobre a força do seu grupo Como você está fazendo E como poderá ver? Pagou uma multa bastante pesada pela teimosia Espero que não repita o erro dele Deseja contar a verdade agora? Admite que mentiu? Menti Eu menti É claro que sim Vamos falar sobre os homens agora Sim, os homens Tinha razão Eles eram 15 Talvez tenham sobrado 10 Eles querem se render Para eles chegam Assista melhor Agora vou lhe dar os termos da rendição Escolta e segura para você e seu filho Os outros devem deixar a cabana pela manhã Em fila única com as mãos para cima E os homens vão levar você de volta até a porteira Agora está para sua porta Dá para sentir o cheiro da água Um cheiro tão gostoso Tão frio Pense nela correndo pela garganta abaixo Pense Eu quero parar de falar disso Olha, a minha barriga Sabe Mas vale a pena ser morto Então Olha, vamos dela fora daqui Antes que eu mude de ideia Olha lá Se melancou Está sangrando muito É porque saiu a vandagem A gente mexia de volta na carne Ela está muito foda O senhor aguenta? De doença Estou perdendo as forças Vou precisar de forças, Alvin Não sei se posso Mas vou tentar Eu juro que vou Eles estão vindo Não Ainda não Querem que você se renda Volte Estive em seu Não vou voltar Você falou a verdade Tinha razão a respeito de eles Senhor Everett Por favor, eu vou tirar Está limpo? Sim, mamãe A bala está aí Vem lá no fundo Vai com a guarda, Alvin Vem lá, pode tirar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gostava de ouvir ele rir e falar das coisas que ia fazer. É disso que fala? Exatamente. As coisas boas. E não os mentiros. Ele não conseguia testar de mentira. Ele era diferente do Sr. Everett. Ele não era um lutador, era? Não era um sonhador. Os sonhos dele não se realizavam, só isso. O Sr. Everett tem sonhos também. Só que luta por eles. Pode estar aí a diferença. Eu acho que sim. Eu confiaria nele, mamãe. Ele diria a verdade mesmo que fosse morto. Foi o que seu pai fez ontem. E é por isso que eu quero que você esqueça tudo de ruim dele. Lembre-se de uma só coisa. A última coisa que ele fez foi contar a verdade. E eles o mataram por isso. É melhor examinar todos os seus dias. Vamos estudar. Quanto tempo vamos ter de esperar, Marginal? Eu ofereci termos razoáveis de rendição. Vamos esperar mais um pouco. Aí tem a sua resposta. Muito bem, Sr. Everett. Se é assim que está pensando. Sr. Gancho, voltaremos para o acampamento. Existe uma estratégia mais adequada. Desistir em qualquer ataque frontal à cabana. Amanhã atacaremos por cima. Desistir em qualquer ataque frontal à cabana. Isso aí é trabalho para o acampamento. Isso aí é trabalho para a área. Eu já disse a vocês, não gosto de coxichos. Mas de acção. E aquele forceiro vai ter. Hoje de manhã escudei cuidadosamente o contorno do desfiladeiro. Podemos perfeitamente lançar do morro uma carroça em chamas que vai cair sobre a cabana. Com a cabana queimando, os homens sairão sob o fogo de vocês. E eu vou cobrir a garganta. E como é que o senhor está pensando em levá-la para o morro, essa carroça? Ele tem razão, general. Os cavalos não podem puxar. E a carroça não pode voar. É surpreendentemente simples. Em vez de cavalos, vamos fazer vocês carregarem a carroça até lá. Vão desmontar a carroça, peça por peça. E distribuir os pedaços entre vocês para que a carga fique dividida igualmente. É entendido? Amanhã vocês subirão o morro com suas respectivas cargas. No alto, vocês irão montar tudo de novo na carroça e aguardar mais instruções. Alguma pergunta? Não vai ser fácil a escalada. Um homem pode quebrar a perna. Um cavalo também. E com certeza vocês sabem o que acontece a um cavalo de perna quebrada. Não esqueçam disso. Todos vocês. Vamos começar a desmontar a carroça. Não foi contratado como borra de carga. O gajo está ficando tão louco quanto o ebra. Vamos, o que estão esperando? Acho que se não estava esperando que você dependesse dos nossos direitos. Não tem nada a ver com isso. Também estou cumprindo o órgão. E sendo pago por isso três vezes mais. Deus está fazendo isso por amor de Deus. E nós sabemos. E vocês também não. Vocês estão sendo bem pagos. Mesmo assim, não tem escolha. Vão continuar fazendo o que ele manda até terminarem o serviço. E não vou ter que obrigar vocês. Nem vai ser preciso sacar da arma também. E sabem por quê? Porque ele vai matar o primeiro homem que desistir lá de dentro da tenda onde está sentado. Vamos logo. Vamos trabalhar. Não sejam idiotas. Não enxergam o que ele está fazendo. Ele quer que vocês morram. Já pensaram por momentos que vão viver para gastar o dinheiro? Se tivermos água, vamos viver assim. Não, que nada. Porque este louco aí quer essa terra para ele. E vocês todos vão morrer conquistando para ele. Vocês vão morrer logo. Todos vocês. Às vezes até os loucos têm juízo. Alguém já atiu em você pelas costas? Não, ainda não. Mas eu estou entendendo o que quer dizer. É hora de acabar com a pistola de barfinha, meu irmão. É, um homem valente podia matá-lo. Ah, se eu fosse tão valente quanto você. Não, eu não. Mas acho que tem o homem certo para o serviço. É. Catherine. Está brincando. Aquele pintor? Ele ainda não sabe. Mas antes da noite cair, ele vai ser o homem mais valente do acampamento. Você vai desenhar logo mais o retrato dele. Explique a ele agora que ele é general. Ele realmente está parecido. E ele se sinta bem. Eu não estou entendendo. Não precisa entender. Você bota ele sentado à mesa. Coloca o lampião na frente dele. Para que a sombra dele fique na aluna. E vocês vão ficar de fora para tirar da sombra? Não, não. Eu não. Eu não vou participar de um crime. Um morre desde uma porção de morte. Inclusive a sua. Pense bem. Mas você não tem escolha, tem? Está espantado, Sr. Teddy. Que haja alguém aqui além do senhor que saiba desenhar? Não vou conseguir fazer esboço, Sr. Teddy, se não ficar tranquilo. Por que está tão perigoso? Está fazendo sua sombra tremer? Quanto tempo o senhor esteve em Londres, Sr. Teddy? Eu... O senhor me surpreende. Os ingleses geralmente gostam de falar na Inglaterra. Me fale da catedral de Nottingham, Sr. Teddy. E da abadia de Westwood. Onde os reis são internados. Mais alguma ordem, general? Só uma. Saltem seus cinturões. Foi o senhor que arquitetou este legado para me assassinar, Sr. Gancho? Sim, fui eu. Por quê? Não queremos mais lutar com Ever. Queremos cancelar. É o louco. Não é Sr. Gancho? Sim, sou um louco. E quanto a você, Cupert? Olhem, água! Que pena que tenham sido tão descuidados com seus tiros. Se não querem morrer de sede, que o ataque amanhã seja bem sucedido. Levem para fora seu equívoco. Sr. Gancho. Eu quero falar com o senhor. Eu não lamento nem por um minuto sequer tê-lo como delegado. O senhor vai ser um homem muito leal, mesmo que morra. Mas não pense mais nada, Sr. Gancho. Não é bom nisso. Vem fora! Essa artilharia é um pouco antiquada. Vamos esperar que funcione. Precisamos de dois paus curtos com o score. Veja o criacho lá fora, Alvin. Sim, senhor. Como estão as coisas? Está indo a pouco e preciso trabalhar com isso aqui. Nunca imaginei que o ajudaria a disparar uma coisa dessas. Você mudou? Até agora eu só fugi. Depois chega uma hora em que a gente tem que parar e se perguntar por quê. Foi porque meu marido estava fugindo. Agora a razão não existe mais e me dá uma sensação de perda. Eu sinto muito. Não, não falei nesse sentido. Fugir foi ruim. Mas era um hábito. E fico feliz em parar. Mas agora preciso me encontrar de novo. Só isso. Você consegue ser concebido. Fala das cartas, não é? As cartas são uma parte. Você amava. Estou certa disso. Terra amava, sim. O problema é que ela não amava a terra ou a vida que eu tinha escolhido para nós. Está sendo bem queimoso com a terra. Me ame, ame a minha terra. Para as pensivas para mim. Nessas coisas eu não posso ceder. Você nunca cede? Eu não acredito em minhas mentiras. Tudo ou nada. Mesmo que signifique lutar sozinho. Não está sozinho. Eu só achei isso, Sr. Everett. Vai servir, Al. Pega aquela banda e traga-te. Obrigado. 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 Vamos. Agora. Agora. Depois. Lá em cima tem uma carroça. Carroça. O que vão fazer com ela? Jogar em cima de nós. Esperem, vamos assustar eles um pouco. Até baixo. Jogar em cima de nós. Atenção, vamos voltar ao trabalho. Vê que as armas onde estão. Podemos precisar delas. Dá pra consertar? As coisas aqui vão esquentar quando aquela carroça bater na cabana. É melhor irem embora enquanto ainda pode. Por onde? Pela garganta. Suas chances são melhores do que se ficarem aqui. Eu vou cobertura. Vai desistir? Não, mas você vai. Eu não tenho direito de expor você e Albie ao que vai acontecer. Eu disse a você que não quero mais fugir. Você provou isso, Ana. E se houvesse chance, eu diria praticar. Mas isso não tem nada a ver com você agora. Pegue Albie e vá rápido. Eu disse antes que você era um péssimo juiz de caráter. Continua sendo. Já esqueceu das minhas medidas. Volte e conserte aquela sua engenhoca. Eles começaram a alinhar a carroça. É tudo ou nada. Vamos. Vamos trabalhar. Mete de baixo. Fui. Fui. Vamos lá. Vamos botar na frente da carroça por aqui. Vamos, vamos. Depressa. Quando vamos dar para aquilo, senhor? Quantas vezes preciso dizer, quando lançávamos a carroça e o exército de um homem soltou para a garganta, partiremos para ganhar a mão com todo o mundo. Não vamos chegar a quem não sem água. Não há menor chance. Teremos água. Fiquei sabendo que o general ainda tem um pouco. Se você tivesse a mão direita, Grush, eu apertaria agora. Não há nada chance. A CIDADE NO BRASIL 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 O que que o general disse? Diz que a gente não ia conseguir sem arma Um crime para corte marcial, Sr. Ramos e Sr. Gancho Forçam o pelotão de fuzilamento Pode escolher Não há outra escolha, Sr. Gancho Não há outra escolha Não há outra escolha Não há outra escolha Sou obrigado Sou obrigado a me render ao senhor Capitão Everett Capitão Everett Eu sou o Corey Everett Eu fico feliz pelo senhor manter Uma fileira digna de aceitar minha espada Onde está sua tropa, Capitão? Eu exijo, senhor Que permita que eu me renda Como cortesia militar diante de sua tropa Não tem tropa, moça Tem uma mulher e um menino com ele É mentira Tem tropa, sim Granadas Partilharia Como comandante derrotado Eu exijo ver tudo Esse é o homem que me interrogou Não gosto de cochichos Brilhante estratégia, Capitão Mas o senhor teve vantagem no terreno Tinha uma tropa mais disciplinada Tropa? Essa é toda a minha força Não, não Está mentindo Eu falo Eu falo dos outros Para dentro Eu estou dizendo que são só nós três Uma mulher, um garoto e eu Não, não Não Eu falo dos outros 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 Eu falo dos outros